E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Maul79. Seja bem-vindo a nossa décima primeira parte do nosso Rumo à Platina aqui no Final Fantasy VII Remake. Então, simbora. A gente tinha parado aqui no nosso capítulo... deixa eu confirmar, eu acho é o 14? Vamos ver. Capítulo 15 já, galera. Nós tínhamos parado aqui no nosso capítulo 15. E estamos indo rumo à torre, né? Estamos indo rumo à torre de mídia. Pessoal, eu vou acabar catando aí um feedback, galera, que já dava sobre a questão da duração dos vídeos, viu? Sobre os vídeos que estavam sendo de uma hora e eles estavam ficando muito demorados. E o pessoal às vezes não está conseguindo acompanhar tanto, né? A gente sabe como é que é o YouTube e tudo mais. Então, eu vou começar a dar uma diminuída no tempo do vídeo e a gente aumenta a taxa de frequência. Pode ser? Lembrando que aqui é essa música do Lurk in the Darkness. A gente pega naquela máquina ali. A gente pegou no finalzinho da última live, né? E vamos continuar subindo. É até um boss bem chatinho mais aqui pra frente, mano. Florada de leve, né, galera? Vai ter que soltar nossas... A pistola. Você e seu boss são todos vão responder o que você fez. É isso. É hora de voltar. É hora de voltar agora. A gente coloca o Lurk in the Darkness. A matéria ali vai dar uma olfada, né? Eu tô dando uma olhada meio in-off, assim, a questão das matérias, né, pessoal? Que eu vou... Antes de a gente começar a jogar no Hard, a gente vai começar a lançar bastante. Ué, eu acho o jogo tá um pouquinho alto. Aí. Eu acho... Deixa eu botar aqui no 20, aí. Eu vou começar a upar bastante vídeo de build, de recomendação de... Pra... Pra... Pra batalha no... No Hard, né? O camarada vai... Pra me passar algum feedback que ele teve. Ele jogava muito com focado em magia, né? E eu sempre fui mais porradeiro. Então, normalmente, eu faço uma build pra porrada. Ou morre ou mata muito rápido. Principalmente a questão do Stagger, né? Dora a defesa muito rápido. Isso no Hard, né, galera? E eu vou ver se a gente começa a acompanhar... Mais esse... Como é que tava o... Eu até... Um canal ali de um gringo também, que ele tava fazendo a questão das builds. E eu vou... Vou tentar trazer pro canal também. Um pouquinho, né? Claro. Padronizado, né? E a gente ia ter uma... Dá uma adaptada. Nelas. Porque tem algumas coisas ali que eu já vi que ele... Ele faz muito pra questão de speedrun. E ele já tá usando o anel, tipo... Pra quem já terminou no Hard. Então eu vou trazer isso pro nosso detonado. Então, a galera que pretende aí... Tentar a platina. Se a gente começar com o nosso detonado no Hard, galera... A gente já vai... Prepara aí que a gente vai começar a falar sobre o Builds. Um pouco mais... Vem pra cá. Um pouco mais refinado já, né? A galera que tá aí no final aí. Já tá no novo New Game. O pessoal que... Normalmente joga a primeira vez lá por história. Já tem mais coisa pra fazer. Não tem tanto tempo pra se dedicar. Daí acaba não pegando essa parte. Lembrando sempre, galera, que aqui no canal a gente sempre... Respeita, né? O modo de jogo de todo mundo. Isso é um pouco mais casual. Não precisa... Não quer platina, não quer essas coisas. Não quer troféu, não quer conquista. Não tem problema algum, galera. A gente faz porque eu acabo trazendo pro canal, né? De dois lados pra galera, sempre. Esse robô aqui... Seria importante eu dar uma escaneada nele, galera. Mas como eu não tirei o análise pra mim botar mais ataque de fogo... Na verdade é pra mim upar mais as matérias, né? Eu não vou, porque depois a gente vai fazer tranquilo uma arruxada, esperando tudo. E aí, eu vou, porque depois a gente vai enfrentar muito isso aqui nessa parte, galera. Eu sou um robô que fazem isso. Então a gente força o stagger dele, outro saco não é uma magia. O Barret é muito importante nessa parte do jogo, hein? Uma parte que, às vezes, o jogo dá um acelerado, um volume violentamente. Tipo e barro que, galera, contra a máquina. Aí, te levei 32, o bracelete reforçado. Aí, ó, só coisa boa. E aí, ó, vamos subir. Sempre pegando caixa. Maneira da gente recuperar o MP de graça. E o tempo tá com umas poçãozinhas aí, ó, o Felipe Down, ó. Maneira gratuita, só com... Uma porrada, né? Vai ter turbo. Pra cá, né? O item que eu quero. Vamos ver, ó. Aqui. Fazer a lutinha, como sempre. Mais um, mais um cacheto aqui. Para que usar Ether, né? Nós já estamos recuperando tudo nas caixas. Fazer a boa, hein? Essa parte que é muito bacana, galera. Eu queria ver esse jogo no PS5 e no computador, agora, quando lançar a versão deles, né? Como é que vai ser nessa parte, que vai ser... Certo, vai ser muito bonito, cara. Não seja agora, né? Mas vai ser mais. Apenas pensando em se descargar o SHINRA HQ, tem que me empolgou. Save um pouco para mais tarde. Não precisa, cara. Eu tenho mais do que o suficiente para me continuar hoje. Isso é a única forma? vai te ativar aprendendo sempre habilidade das armas upando matéria agora nessa primeira jogada aqui do normal confesso que guild de matéria praticamente é só pra gente upar elas eu tento equipar ali as que eu mais vou usar o mais rápido possível pra upar elas colocar elas no level o mais alto possível essa senhora, aquele bicho lá é chato ele tocou gelo que ele vai aprender eu tenho isso vem pra cá cláudio que não vou pegar o pequeno primeiro depois eu vou pegar aquilo de lá não só vai se estressar ele vem pra gravar vamos incomodar ele aqui fora ativo tá usando eu tô usando muito fácil ali tem que usar essa armita tá aqui ahá abraçadeira de magia vamos pra depois a gente fazer as nossas builds pra pra mago vou tocar ele procurar e falar galera o que vai ter né atravessando ai rapaz nada mal hein é alto não é e essa num bicho chato é o 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 a hora que a gente esconde aí e aí e a homem olha e não parece melhor ter ele vai tirando a gata e vai Nossa senhora Nossa que final horrível Ai caramba Para não meu filho Nossa Espero que tem que me apurar Vamos ver se eu uso o que eu tenho aqui de poção Se conseguirem parar aqui galera Bem onde eu parei Melhor viu Porque mais para frente O palco vai começar a engrossar Parret Não high potion ele lá O que ele vai começar a pegar E é uma parte bem chata aqui Chega São dois Explosivo Eu gosto de focar no Estourar a defesa O mais rápido possível É no ar que eu estou atacando A gente vai começar a ligar a porrada nele Poder imensurável galera Seqüência Hora e vinho Estourdoou Combo crescente Golpe focado Coisa brava mano Pesada Galentia aí Bora lá no bairro Arga máxima para incomodar Puxa eles para cá Porque a máquina É daquele jeito para jogar Quando a máquina está controlando Os caras Mano Não viram nada no rádio Porra Vai me dar hit kill O trancar vai me matar Não se curar Viram no rádio Cara Já dá raiva A máquina começa a controlar O suco Só faz cagada Bom quando o bairro Se cura Que eu botei extensão Na cura dele Vou mandar um gaizinho Para a galera Mantenha Poder imensurável Sequência Fore Aí ó Já é Mensurável Sequência Forezinho Tá quase estourando Sabe o que pode fazer também A esfera Ele vai ficar no mesmo lugar Galera aí Impulso Contra o tiro Aí ó Daí vem Daí vem pro valentia Tempo de esparo Tocado Tempo de esparo Bombo crescente Tenta chegar lá Ó É mentira Mentira Puxa ele Pega o bairro Um quadrado Tem um triângulo Aqui né galera Ó Vai cair Não disparo focado nele Com duas barras Vai cair Não podia brindar Mais um tango Aí galera Não demora muito Começar a pegar um ritmo Bem rápido Começar a matar Esse cara Aqui né Verificamos Nossos HP Poção do Kraud Poção do Barret Vamos continuar Eu não ganho Tinha uma caixa Aqui atrás Deixa eu ver Esse cara Escadinha Pegando os caras lá Não alivio aqueles caras ali Mano Isso é um chato Em cima vai ter o nosso Checkpoint As primeiras Tempo marcar eles Pode Se chegou até aqui galera E tiver uns MP Não precisa Para mano Aqui ó Não precisa Pegar santo Porque logo assim Que acabar essa batalha Vai ter um bunker Que ainda vão recuperar Todo MP Então Taca ali Fogo na Babilônia Na verdade Esse cara é de fogo Não precisa Tocar fogo nele Pode Tocar o Thunder No jogo Tem como Que eu tenho que upar Meu Thunder Com o Kraud Sim Eles têm que ir E aí Vai ter que ir E aí E aí Primeira vez que eu passei aqui Bugou Claudio andava no mapa Aí ó Chegamos aqui galera banquinho na praça aquele HP MP bom máquina, vê se tem alguma coisa com desconto aqui pra nós pegar sempre é bom, poção éter se tiver pega poção éter aí tudo certo vamos lá continuar o nosso avanço medicamento é parte linda, mano eu acho que nós construirmos outro bar sim, nós vamos você vai ajudar também, não é? você? por um preço aí, né, Claudinho Claudinho é até pedreiro se pagar então é uma dica bem interessante, pessoal que a gente vai jogando a primeira vez sempre quando tiver perto dessas cordas é onde a gente vai jogar o grepe, né? então tá explorando daqui a pouco não achou onde é olha essas cordas no chão aqui olha lá vai sempre de uma pra outra vai ver a corda aparece ali o marcação pra gente subir esse cara é chato, mano pessoal, preparem preparem, mano para aí os seus equipamentos tudo antes de vir pra cá viu que esse cara aqui ele não é sacanagem não, hein olha, é um boss chato, hein está ficando cansado de jogar o ataque, de qualquer forma vamos lá bora esponde atrás das pedras sempre cuidado, galera com quem a máquina está controlando a máquina burra pra caramba ela não ajuda, não coopera pander nele, né, máquina felizinho que nós vamos vamos estourar essa beleza dele aí a ativa vai ser peça fundamental nisso eu poderei mensurar para trás das pedras afastou pega esse tander aí nessa parte, pessoal a gente é só sobreviver então não precisa ficar expondo muito, viu eu estava correndo porque tudo que a gente causa de dano ele já conta pra essa próxima parte aqui aí vai estar ao alcance e essa parte aqui, ó da arena é fundamental, viu esconder aqui, galera não fica de frente com ele não aí, ó teu cara que tiver de thunder toca que tiver de thunder toca traudinho ripa no impulso nós vamos quebrar ele, mano olha que está atirando olha o que está fazendo na defesa dele esse impulso explode, mano e ripa na pulga agora ativa o justiceiro, galera olha valentia para o focado ativa desce a ripa no hobby combo crescente pode ser o voadeira também voadeira não fica estima não, mano não importa aí, ó sempre lembrando que é importante a gente fazer assim dê uma boa parte um bom dano faz aquela rodadinha de fura, hein, galera aí bora olha lá, ó viu que a máquina é tensa, mano para cá rodada de cura cara vamos fazer assim, ó vamos dar um mega puxa nela eu vou poupar um pouco de UMP começa a incomodar H voltando cuidado com esse negócio não pegar, hein, galera esse negócio pega aí é chato ah, vai pegar oh você tem que me não se acertar não se acertar não se acertar vai lá com o escudo e manda bite se ele tiver com o escudo galera vai ficar bacana agora ele vai me engordar ele faz poder mensurável quero quero sua defesa mas daí que ele vai eu vou aproveitar que eu tô aqui e eu tenho um tubo, o turbo éter vou mandar lá no barrette, né o barrette que tá com aquele rolado, né tá tô precisando, sabe o que? impulso nele, né o barrette chama ele no thunder no barrette aumentando ae agora que me paga eh gora h craud deixa eu até ter um thunder só para dó acomodada, né o 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 b o o o o o o o o o ro da dona de cura bem bonito a hora que o quadril mensurado e eu vou dar um quadrinho pega no que é só não vou bloquear mesmo pegou em quem ali que eu nem vi né bom não impulsos nele e o bar já prepara aqui eu vou matar é a era rapaz o respeito avalanche agora? agora o que? porra! não, não... a gente não ficou no braço É, acabou o aquecimento. A grande pizza no céu. Infelizmente perdeu um pedaço. É icônica, né? Capítulo 16, 90 e da fé. Isso é bom! Capítulo 16, 90 e da fé. Eu me pergunto se isso é uma causa perdida. Bem, você sabe. Algumas causas perdidas são custas de lutar. Então, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. O trono vai ser? Gons, por favor. Pega por uma boa história. Por que nós te trazemos de novo? Gons, por favor. Gons, por favor. Pessoal, que eu vou fazer um save aqui. Aqui, ó. E mais um pra frente. Mas eu não sei pegar a caixa, né? Cadê a caixa da nossa? O procedimento das caixas. Segurança parece bastante firme. Ah, então eles sabem o que eles estão contra. Algumas vezes eu não acho que é tudo para nós. Pode ser para Avalanche. Ou talvez até Wutai. Não pode ser para Wutai. E o que é o cão de fogo? Esse é o que eu estou fazendo. Avalanche a guerra. Avalanche a guerra. Não pode ser. Nós estamos aqui para salvar a Arith, lembra? Não precisamos mais atenção do que vamos conseguir. Nós precisamos de ser inteligentes. Sim, eu entendi. Mas o meu coração está gritando por fazer a Pai Fata. aqui pessoal vou fazer um vídeo sabe que ele de farm e é onde eu faço agora se é o melhor eu ainda não sei mas é onde eu faço eu falo aqui eu vou comer as matérias os leves tudo aqui faço um bom verificando na nossa máquina são para pegar e sentamos pessoal então vou ficando aqui essa nossa décima primeira parte do detonado já estamos no capítulo 16 eu vou parando aqui que nós vamos já aprender a farmar o mesmo otimizar assim todas as matérias nosso level e quando a gente entrar no prédio da china meu irmão o bicho vai pegar a galera que não deixou lá que bonito ainda comentário mais bonito ainda deixa e simbora